Meus queridos irmãos e irmãs, o bondoso Jesus, Jesus manso e humilde de coração, Jesus cheio de ternura e de misericórdia, toma na mão o chicote para nos castigar, cheio de bondade, cheio de amor. E por que nós merecemos os seus castigos, seus bondosos, paternos, divinos e misericordiosos castigos? Por que nós temos uma tendência de transformar a nossa santa e divina religião num comércio com Deus? Vejam, como é a religião pagã, como é que funciona a religião pagã? Três momentos. Número um, o cliente pagão, ele vai até a sua divindade e lá ele faz sacrifícios. Se chicoteia ou faz um sacrifício, mata um bode, um carneiro, oferece um despacho numa encruzilhada, faz sei lá que promessas. E então, o devoto pagão, o fiel pagão, faz de tudo para com o seu sacrifício, com as suas obras, com o seu jeito de agir, chamar a atenção da divindade. Olhe para mim, sei lá, Baal, eu estou aqui, me cortando todo com facas, como faziam os sacerdotes de Baal. Olhe para mim, sei lá, Netuno, Poseidon, eu estou aqui sacrificando minha filha, oferecendo minha filha em sacrifício para acalmar a tua ira, etc e tal. Esse é o primeiro momento. O primeiro momento, o pagão faz alguma coisa. A iniciativa é sempre humana. O ser humano procura a divindade para oferecer um sacrifício, fazer alguma coisa. Aí, número dois, a divindade aceita ou não, se comove ou não diante daquele pedido. E então, mexido o coração da divindade, convencida a divindade, seja o nome que ela tiver, se é Poseidon para os gregos, Netuno para os latinos, Iemanjá para as divindades afro-brasileiras, seja o que for, essa divindade vai fazer alguma coisa. Esse é o número três. Iniciativa humana, reação no coração da divindade que se comove. Número três, a divindade então dá a graça, concede. Ora, meus irmãos, isso é um comércio. Eu estou pagando, eu vou lá no balcão, pago. Olha aqui, Jesus, eu já fiz três mil quatrocentos e quarenta e duas ladainhas, dois milhões de terços, milhares de comunhões, centenas de confissões. Eu já passei horas de joelho, olha só o meu joelho como está aqui, grosso, de tanto calo. Olha aqui, Jesus, faz trinta anos que eu estou ao teu serviço. Olha aqui, Jesus, quanto eu fiz por você. Agora, Jesus, estou aqui pedindo uma graça, e você não me dá nem essa graça. mas você também é demais. Olha, Jesus, quanta coisa eu fiz por você. Eu paguei. Eu fiz. Eu investi. E agora, você não se comove. E nós então, nós, Deus me livre que seja eu, né? Nós, eu digo, para cada um fazer seu exame de consciência. Nós então nos apresentamos diante de Deus como os injustiçados. Vamos supor que eu tivesse esse sentimento no meu coração, graças a Deus, não o tenho, não sei se algum dia eu tive, mas se eu tivesse esse sentimento no meu coração, eu podia dizer assim, poxa vida, Jesus, eu sou padre há vinte e oito anos, vinte e oito anos eu te sirvo. e eu estou te pedindo essa graça e você não me dá? Não é difícil a gente enxergar aqui a mentalidade do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Senhor, pai, eu faço tudo, e você nunca me deu nem um cabritinho para fazer churrasco, fazer um churras, com os amigos. Agora vem esse seu filho mais novo aí, você mata o novilho gordo. Um comércio. Qual é a verdadeira e santa religião cristã? Se a religião pagã tem três tempos, é iniciativa humana, comoção da divindade e reação da divindade, a religião cristã tem também três tempos, mas são invertidos. A iniciativa é sempre de Deus, não é nossa. Antes que nós nascêssemos, Ele já nos amou, Ele já nos agraciou, Ele nos quis e nos querendo nos buscou e nos acumulou de bênçãos e de graças. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, o amor consiste nisso, diz a primeira carta de São João. Deus nos amou por primeiro. Não é iniciativa humana, reação divina, é o contrário, iniciativa divina, abundante, soberana. O evangelho de ontem. Ontem Jesus olhou sobre a cidade de Jerusalém, a cidade que Ele amava, a cidade especialíssima, a cidade escolhida por Deus, a cidade eleita e chorou sobre ela. chorou sobre ela por quê? Porque ela não reconheceu o tempo em que foi visitada. Ela não reconheceu o tempo em que foi visitada, ou seja, Deus cumulando Jerusalém de bênçãos e de graças e Jerusalém lá se comportando, como nós estamos vendo hoje no Evangelho dos vendilhões do templo, se comportando como se ela é que estivesse dando coisas para Deus, esperando alguma coisa de Deus, que até agora nada fez. Mas é o contrário. Deus, na sua infinita, bondosa, misericórdia, Deus deu tudo e a nossa reação é o número dois. A nossa reação deve ser de gratidão. Nós temos uma dívida impagável para com o amor de Deus. Nós não podemos não amar de volta quem nos amou assim. nós precisamos amá-lo e servi-lo bondosamente porque ele nos amou infinita e generosamente. Meus irmãos, o amor de Cristo nos impele. São Paulo pergunta quem nos separará do amor de Cristo? E a resposta é clara. só tem uma coisa que nos separará do amor de Cristo. A nossa ingratidão. Nós mesmos. Nem a morte, nem a dor, nem a espada, nem a fome, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a morte, nem a vida. Nada é capaz de nos separar do amor de Cristo, mas você é capaz de se separar do amor de Cristo. E portanto, meus irmãos, nós estamos agora no tempo em que nós podemos e devemos nos converter. Nós estamos no tempo em que nosso Senhor chora sobre nós. O que é que nós vamos fazer? Ficar de braços cruzados até que venha o tempo do chicote? No evangelho de ontem, Jesus chorava e dizia pobre Jerusalém, deixa eu aplicar, pobres, católicos, padres e fiéis da paróquia Cristo Rei, de comunhão diária, de confissão frequente, pobre nós, Jesus chora sobre nós porque não reconhecemos o tempo da sua visitação, cairostes episcopes. Deus teve a iniciativa, mas nós não reconhecemos, nós achamos que somos sempre nós que temos a iniciativa, sou eu quem estou fazendo tudo isso por Deus e Deus não reage, mas meu irmão isso é uma cegueira, Jerusalém, se compreendesses o que pode te trazer a paz, esse teu coração inquieto que se acha abandonado por Deus, esse teu coração que se acha credor das graças divinas, esse teu coração que acha que Deus está maltratando você, pobrezinho, coitadinho, é um coração cego, mau e preguiçoso, um coração de vendilhão que acha que está pagando coisas e que Deus tem uma imensa dívida com você, Deus não tem dívida nenhuma com você, é Deus quem amorosamente, generosamente já deu tudo e agora ele espera a sua reação de amor, mas você esquecido não se lembra o quanto ele fez, mas você ingrato não reconhece o tempo da visitação, mas você coração de pedra não compreende o que pode lhe trazer a paz, a nossa santa religião nos diz Deus nos amou por primeiro, número um, número dois, reação do ser humano, ação de graças no nosso coração e então nós vamos e nos entregamos a ele junto com o filho Jesus na cruz, nós nos entregamos a ele no poder do Espírito Santo, nós nos entregamos ao Pai por Cristo na unidade do Espírito Santo, nos entregamos ao Pai como reação única resposta possível para um amor tão grande e tão infinito, meus queridos peçamos essa graça, peçamos a graça de não termos esses corações insensíveis, peçamos a Deus verdadeiramente o exorcismo nesta missa, que ele exorcise de nossos corações Lúcifer e seus demônios soberbos que fazem com que nós nos apresentamos diante de Deus com empáfia, com a soberba de um pagão que acha que está pagando e tem direito de algo em troca e que Deus na verdade é um injusto porque eu é que sou super legal e Deus não está nem aí comigo, vejam a tragédia satânica luciferiana que é esse tipo de atitude e por isso Jesus manso e humilde pega no chicote e por isso Jesus bondoso e misericordioso pega no chicote e por isso Jesus com coração paterno de quem realmente ama seus filhos quer nesse dia nos acordar e dizer meus filhos minhas filhas como sois cegos não enxergais o quanto fiz por vós meu filho querido minha filha querida eu tudo fiz tudo entreguei e no entanto o nosso coração ainda sente que Deus é devedor coração de vítima injustiçada não meus irmãos vivamos o tempo da misericórdia vivamos o tempo em que nosso rei e senhor chora sobre nós e nos convida com seu coração santíssimo a retornarmos para a casa do pai agradecidos alegres agradecidos por tudo que ele é por tudo que ele fez vamos cantar as maravilhas do senhor misericórdia domine in eternum cantabo peçamos que seja derrotado pela intercessão da virgem maria senhora dos anjos augusta rainha dos anjos soberana mestra dominadora dos anjos que ela envie as legiões celestiais para nos exorcizar desse paganismo e que esses anjos de chicote na mão expulsem os demônios que nos atormentam e que fazem nosso coração um coração esquecido do dom de Deus um coração ingrato um coração de vendilhão do templo o o